O Itamaraty disponibilizou um ônibus fretado para levar os brasileiros que estão abrigados em uma escola da faixa de Gaza até a região sul. Israel deu um prazo de 24 horas para os civis deixarem a área, o que ainda não aconteceu. Pedro Teixeira tem mais informações. Exatamente, Luciana. A informação que a gente tem é que os brasileiros que estão nesta escola, na região norte da faixa de Gaza, aguardam a chegada deste ônibus. Eu ainda não consegui confirmar se todos os brasileiros que estão reunidos neste momento, nesta escola, vão decidir pegar este ônibus disponibilizado pelo Itamaraty, porque existe, sim, muito receio com relação a este deslocamento. A gente já trouxe a informação aqui na CNN de que uma série de palestinos estão se deslocando a pé até a região sul da faixa de Gaza. O Brasil colocou à disposição este ônibus justamente para deslocar os brasileiros que, neste momento, pretendem retornar ao Brasil e estão participando deste plano de repatriação desenhado pelas autoridades brasileiras. A grande preocupação, neste momento, dos diplomatas brasileiros, Luciana, é porque Israel já indicou que deve bombardear a região da escola, onde os brasileiros estão concentrados neste momento em uma das ofensivas contra o grupo de rebeldes do Hamas, feita pelo exército israelense. E, por conta disso, existe, sim, a necessidade de um deslocamento imediato. O que me disse uma das brasileiras que faz parte deste grupo é que eles estão aguardando o ônibus que ainda não chegou na região ali da escola, justamente para que eles possam pegar este ônibus e se deslocar até próximo à passagem de Rafa. Depois, tem uma outra necessidade, negociar com o governo do Egito a possibilidade de travessia na passagem de Rafa, na divisa da faixa de Gaza, com o Egito, para que os brasileiros possam finalmente entrar em território egípcio e se dirigir até Cairo, onde uma aeronave do Brasil deve buscá-los. Isso tudo está sendo negociado, deve fazer parte, inclusive, das negociações e das tratativas propostas pelo governo brasileiro na reunião do Conselho de Segurança da ONU, que começa daqui a pouquinho em Nova Iorque, com a participação do ministro das Relações Exteriores, que está em Nova Iorque, o ministro Mauro Vieira. A gente vai seguir acompanhando e atualizando, até porque tem, sim, uma preocupação com relação ao deslocamento. A Adela Cardoso há pouco trazia a informação aqui na nossa programação de que as autoridades brasileiras vão colocar uma bandeira do Brasil neste ônibus que vai se dirigir à região sul da faixa de Gaza com os brasileiros. Também tem um aviso feito tanto ao Hamas como ao governo israelense de que este ônibus está se deslocando com os cidadãos brasileiros. Isso tudo a gente vai acompanhando e atualizando. Eu estou conversando com brasileiros que vão participar deste deslocamento. um deslocamento de cerca de 40 quilômetros da escola católica, onde estão estes brasileiros, neste momento, até a região sul da faixa de Gaza, que é considerada pelos diplomatas uma região mais segura neste momento, em virtude das indicações feitas pelo exército israelense, que deve atacar principalmente a região norte da faixa de Gaza durante as próximas horas. inclusive a gente já trazia informação de novos bombardeios por ali feitos por Israel. A gente vai seguir acompanhando e atualizando tudo isso, Luciana.